E aí, começaram a razoar, ah, mas esse namorado aí está demais, perdoar pecado? Só quem perdoa o pecado é Deus, isso eles a razoavam no coração, e Jesus é aquele que esconde o meu e o seu coração. Trouxe isso à luz. Por que vocês estão a razoar desta forma? O que você acha mais fácil disso? Filho, se os pecados estão perdoados, ou dizer para ele, pega a tua cama, levanta-te e vai para a tua casa. O que é que é mais fácil dizer? Agora, para que saibas que o filho do homem tem o poder de perdoar pecado, eu digo, paralítico, levanta daí menino, toma a tua cama e vai para a tua casa. A Bíblia diz que ele pegou a cama, na mesma hora, obedeceu o comando de Jesus, pegou a cama dele e foi. E todos ficaram, admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca houve tal coisa em Israel. O marketing, o marketing da igreja é um milagre. Eu não me canso de dizer por aí que o marketing da igreja é um milagre.